Olá, hoje eu ganhei uma bonequinha da Nívia e eu vou mostrar para vocês, né? Eu achei, eu fui comprar assim o protetor da Nívia, daí eu vi ela e quis comprar, né? E eu achei muito interessante o que acontece com ela. Então, vamos lá? Então, agora vamos abrir. Ai, que bonitinha! Daí vem o protetor da Nívia. Ó, assim pessoal, eu ia mostrar o que acontece com ela, mas ela precisava de sol, né? Então, eu vou explicar mesmo assim, né? Olha só pessoal, quando ela está sem o protetor, ela fica bem roxinha, que ela fica de queimadinha, sabe? Daí, quando a gente vai lá e vê ela assim, passa o protetor e ela fica branquinha, desse jeito aqui, ó. Tá. Daí veio também uma historinha aqui dela. Olha, pessoal, tinha o menino, o menino se chama Lipe e a menininha se chama Lidente. Alguém veio me visitar e riscou minha Baby Alive. Daí, eu achei um monte de jeito pra tentar limpar ela, só que não deu. Daí eu achei uma maneira fácil de limpar ela e consegui. É, eu vou fazer, eu vou gravar um vídeo, é, como, eu vou gravar um vídeo, é, pra, com todas as bonecas que tiverem sujas ou manchas de canetinha, de caneta. E, e também, quando tiver ficado no olho, não dá pra passar. É, por quê? Porque se não sair a mãe, a maquiagem do olho da Baby Alive, né? E também, o creme, é um creme de espinhas que minha irmã me deu. Daí, eu, daí a gente passou e fica no sol por três horas, eu acho. É, três horas. É, daí, é, quando você ver, ela tá limpinha, vai saindo sozinha, não precisa ela fazer nada. Só passar onde tá riscado, assim, daí, só pôr no sol, três horas, daí já saiu. Olha como ficou. Tinha um monte de mancha de caneta aqui, muito ruim. Era dessa caneta aqui, da caneta, não era canetinha. Dá pra fazer, dá pra limpar tudo. Até as manchinhas que, assim, tem a Baby Alive aqui, ó. Então, sabe onde tá sujinho, às vezes, dá pra passar. É, dá... É fácil e rápido. É bem legal. Tá bom? Então, então, pessoal, foi isso. Eu vou gravar um outro, um outro dia, um outro vídeo, é... Eu limpando a boneca, né? Então, tchau, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu joinha, tá? Tchau! Tchau, 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 tchau.